oi oi pessoal bom dia mais um vídeo serviços serviços quase prontos né tô reformando uma cadeira aqui sala de jantar ó e eu tô trocando as madeiras do encosto que o cara que reformou o estofador né ele cortou as cravilha que encaixa ali ó se encaixa em baixo né e depois tem um chanfrão lá em cima lá daí você encaixa de cima pra baixo mas ele colou lá em cima daí ele cortou as cravilha e daí fixou com com essa chapinha aqui ó só que na frente depois de estofado aí o assento encosta aqui mas não tampa serviço de muito mal feito ó aí ó esse aglomerado aqui ainda não segura parafuso eu falei para cliente ó só daqui se você quiser posso até fazer mas não garanto nada ela optou por daí eu põe ó ó compensado de 14 milímetros grosso e uma espuma de 2 centímetros na densidade 28 para aguentar vai ficar um serviço bom daí e tem gente estofadora aí é tem estofadores estofadores né não gosto ficar criticando não mas tem algum serviço é que é da terra até revolta né gente que trabalha bem aí tem que ver alguns tipos de situação aí de salsicha em serviço né falta de respeito muito grande com o cliente né eu roubo um preço justo para colocar material de qualidade tá bom aí eu tô fazendo aqui o assento também vou a espuma nova 33 4 centímetros tá bom vou mostrar aí o serviço pronto aí vocês verem ó tá bom e o o E aí, pessoal. Cadeira pronta. O que vocês achou aí? Ele era acabado em zero aqui. Eu achei interessante fazer costuradinho. Espuma de 4 centímetros. Na 33. Ficou bem bacana. Acabamento. Encosto também. Ficou perfeito. Escondeu aquelas chapinhas aqui. O que o outro estafador fez lá. Parte de trás também. Acabamentinho. Sem aparecer nada. Já terminei essas 6 peças. E aqui, ó. Não fica aparecendo. Ele junta bem, né? Quando você usa material de qualidade. Espuma boa. Tecido. Ali eu coloquei essa chapa aqui, ó. Compensada de 14 milímetros. A cadeira até ficou um pouco pesada, mas... Eu sei que vai ser um... Um serviço que ele vai aguentar por um bom tempo daí. Tá bom? Espero que a cliente goste de entregar amanhã. Tá? Beleza? Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.